Bom dia, meu meio! Bom dia, minha empreendedora! O que foi, Carolzinha? Que cara é essa? Ai, eu tô tentando descobrir qual foi o creme que minha madrinha vendeu. Será que foi esse aqui, ó? Eu vou te falar uma coisa, Carolzinha. Se foi esse aqui, eu trouxe pra devolver, porque não presta, não. Não é? Mas esse creme é tão bom. O que aconteceu? Aconteceu que eu deixei meu pé de molho lá um tempão e nada de amolecer. Meu pé continua duro e seco, igual um casco de cavalo. Esse creme é pra endurecer os glúteos. Ele não serve pro pé. Oxe, então é culpa da TTM, porque eu falei pra ela que eu queria amolecer o pé e ela me vendeu um creme pra glúteo, pô. Olha só, se você quiser tirar os cascos do pé, a gente faz. Mas hoje, o Gil do Vigor vem aqui, então se eu fosse você, eu fechava um pacote cinco estrelas aqui no spa pra você ficar mais bonito. Ah, eu lá preciso de pacote cinco estrelas pra ficar bonito. Olha pra mim, eu já nasci bonito! Você é bonito, Kevinho, mas você não é padrão globo de qualidade, entendeu? Isso é outro nível. Já entendi tudo. Você é boa vendedora e tá querendo me empurrar esse pacote cinco estrelas. Vai, cavalzinha, me conta, o que que tem nesse pacote? Nesse pacote tem manicure, pedicure, corte de cabelo, limpeza facial e depilação na virilha. Não sei de nada disso, não. Eu só quero dar um tapa aqui no meu cabelo mesmo pra ficar bonito. Olha, eu fiz num cliente e ficou maravilhoso. Você só precisa ver, você só precisa ver. Ai! Gente, a Carolzinha, teu dinheiro tá aqui, tá? Me enrolei um pouquinho nas contas, mas tá aqui tua grana. Pô, Carolzinha, esse aí foi o cliente que você fez o tratamento cinco estrelas e que tinha ficado maravilhoso? Aham, fiz o serviço completo. Mas isso aí não é padrão Globo, não. Isso aí tá mais pra dar um multishow mesmo, né? Fala aí, Kevinho. Tô no Toma Lindeza. É. Tá vendo só? É. Ele tá identificando comigo. A gente que é bonito, a gente se identifica. Aí, paguei o pacote cinco estrelas do spa. Fiz manicure, fiz pedicure, fiz virilha, fiz cavada, fiz buço. Cara, como é que eu tô? Tô toda macia. Se tu me segurar, parece que tu tá abraçando uma nuvem. É isso aí, ó. Cliente satisfeito é dinheiro no bolso. Olha, e por favor, hein? Já vai marcando logo o manicure, porque amanhã eu pego o caminhão, aquela graxa, acaba com a minha cutícula. Vou marcar, vou marcar. E, ô Zé, que história é essa aí de cutícula, de retocar um? Essa nem tem unha pintada. Olha só. Desde quando que você entende de design de beleza, rapá? Isso aqui é um negócio transparente. Carol me ensinou, é tipo uma base protetora. A garota só usa produto bom, rapá. Olha pra cá. Olha essas cores. Isso aqui é esmalte que não foi testado, é animal não. Isso aqui é vegano, cara. Com licença. Ai, Gil, seja bem-vinda ao meu spa. Ai, então tu é a famosa Carolzinha. Eu famosa? Ah, que isso? Só se for lá no Cerole. Ai, olha. Ferdinando, mulher, me contou tudo, fez um vídeo babado, me contou tudo nisso de vocês. Mentira, Gil. Ai, tô apaixonado. Ai, Gil, que bom que você tá aqui. Olha só, eu tenho um monte de perguntas pra você que só você pode me ajudar. Eu também tenho um monte de perguntas pra você. Eu também tenho um monte de perguntas pra você. Calma, que tem Gil. Ai, pra todo mundo. A vitória do Cervo. Você vai perguntar primeiro pra quem? Pro bonitão, pro gatão. Então tá bom. Não, menino. O de bigaudinho. Cada um tem o gosto que quiser. Chega mais perto. Eu sei que você gosta de futebol, já fiquei sabendo que você torce pro Esporte Clube de Recife. Então, eu sou o técnico do Clube de Vigias aqui do Cerole. E aí, sabe como é que é, né? Ao tempo difícil, a gente tá precisando de trocar o uniforme do time. Queria saber se, pô, se tem como você me ajudar, né? Se eles são gatos, eu troco tudo, rápido e é assim. Você não entendeu, Gil. Sabe o que é? Você tá na mídia, né? Tô disposto, conhecendo um monte de gente, fazendo contato. Eu queria mesmo, era um patrocínio, pô. Dinheiro efetivo mesmo pra ajudar. Porque é peixe, né? Meu amor, eu só ensino a pescar. Vai lá, vai lá. Vai pegar vara, vai pescar. Sabe pra lá. Olha só. Eu tô com uma coisa muito pertinente que eu preciso perguntar, que o Brasil inteiro deve estar querendo saber. Como é que faz na hora que você vai no banheiro dar aquela rabiscada na louça, sabe? Botar sucuri pra nadar. Zé, ele não fala assim. Não, mas você faz. Tem câmera lá? Tem câmera. Quem quer? Olha que luz. Ai, olha tudo. Eu disse que eu não vou ficar preso, é entupido. Ai, eu vou ficar, eu não quero não. Eu não vou ficar com o destino preso. Não, é só cagar. Entendeu? É só cagar. Não, pra mim não serve, cara. Como é que eu vou ficar sem cagar no lugar? Eu já volto. Isso, isso.